Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos! Mais uma partidinha aí diretamente da Dusty League! Não, é o grupo do Pato, é o grupo C! Mas é um grupo que temos um humano. É um único humano lutando contra três Undeads. Ele só precisa vencer mais uma partida para se classificar. Primeiro foi o Insup. O Aware vai jogar de volta contra o Old Mate Dead. Os dois se enfrentaram na Winners e... Inclusive foi o Sword Pup, né? O jogador Undead. Que jogou o jogador humano na Losers. Vamos ver se vai continuar sendo difícil aí para o Aware conseguir brincar. Inclusive vai jogar de Arquimago, né? Estamos no novo patch, ele jogou de Mountain King. E ganhou contra outro Undead, que era o DLC. O que que tá rolando? Ah, Dusty League, Sharks. Tá rolando Dusty League. Acabei de voltar de viagem e a garganta ainda tá ruim, velho. Aconteceu. Eu voltei de viagem e o Brasil tá frio, velho. Eu tô surpreso com isso. O povo foi lá, foi insano. Foi, mano, foi cheio de maluquice. Deu pra se divertir demais. Deu pra conhecer muito. Deu pra ver o quanto que os... Os gringos são alucinados pela minha narração e eu fiquei muito feliz com isso. Eu ainda tô postando, né? Fotos da viagem, momentos da viagem. Tô postando ainda os vídeos no canal do YouTube. Troquei bem pouca ideia com o Rap. O Rap, eu já senti que ele é a mais na dele. Tinha muita gente tietando o Rap, velho. Tinha muita gente e ele fica, tipo... A galera tenta puxar papo com o Rap e ele fica ali. Eu falei, velho, eu não vou deixar ele desconfortável não, velho. Fui lá, tirei uma foto, falei que o Brasil adora assistir o Rap. E foi isso, tá ligado? A ideia que eu troquei com ele foi bem por cima, assim. Mas ele tava lá, tomando cerveja com a rapaziada da Rússia. De vez em quando chegava alguém falar com ele. Ele até conversava, mas não aguentava ficar muito tempo, né? Com a cara simpática dele. O ritmo é bem mais introsão, velho. O ritmo já é bem mais introsão. Eu vi o ritmo, a gente trocou ideia, fui lá, gravei o vídeo, tirando foto, conversando. O Pato também fez mais ou menos a mesma coisa. O próprio ritmo foi falar com o Pato. O Pato foi lá e trocou uma ideia também. O ritmo já é bem na dele, assim. Ele é... Ele é no... No ambiente online, ele é muito assim, tipo... É, treta! Dedo no cu e gritaria! Mas no presidencial é... Oh! E aí, aí, aí? Ele mandou um salve para o Brasil. Ainda não publiquei o vídeo, mas eu gravei um vídeo com ele. Eu gravei, eu gravei. Ainda tem alguns vídeos, tem algumas fotos que ainda não publiquei do evento. Estou publicando conforme o tempo vai passando aí. O pessoal da Ásia... Moon? Eu não falei. Eu só fui falar com o Rap e com o Moon na hora que eu fui tirar foto. A gente... Dei um salve. Falei que o pessoal curtia muito. O Brasil também, para o Moon. É... O pessoal do Brasil curtia muito o Moon mesmo. Ah... Lowlight eu troquei um pouquinho mais de ideia, porque o Lowlight estava junto com o pessoal do time do Pato. Mas Focus eu nem tirei foto, nem vi. O Focus ficou... Ficou pendente para a próxima ocasião. E o DICE foi a maior surpresa do campo inteiro, velho. O DICE é o cara mais de trozão. Eu cheguei no evento... Pô, quinta-feira à noite, eles estavam arrumando o evento. O primeiro cara me viu lá... Ele estava lá dentro do... Do evento. Estava arrumando as coisas do evento. Ele saiu e foi falar... Você é o Forks, caraca, velho. Você narra um monte de partida minha, não sei o quê. Eu achei que ele tinha pinta de bem... De ser bem mais... Babaca. Mas não. O cara é super gente fina, velho. Não, o Hulk não foi. Dos russos, só foi o DICE e o Rappi, porque eles se classificaram. Não teve nenhum outro russo a não ser ele e o manager deles. Teve o Razer Moon, só que o Razer Moon mora nos Estados Unidos, né? Por que a galera da Ásia não foi? Não sei. Não sei, não sei, não sei. O Pato tinha a teoria de que essa galera da Ásia não vale a pena pra eles. Porque eles ganham muito dinheiro em live e viajar, principalmente saindo da Ásia, você perde uma semana inteira, às vezes. Às vezes você tem restrição de Covid. A gente não sabe como é que tá a restrição de Covid pra eles, né? As tropas de um jogador estão soltando. Então, tipo, pra essa galera, né? Tipo, Lean, Inf. Às vezes o cara perde uma semana... É a mesma coisa que o Grub. O Grub não foi de evento. Por quê? Porque ele vai perder três dias de live. E talvez não valha a pena, tá ligado? Ah, não sei, velho. Mas eu acho que na China deve ganhar, velho. Eu acho que na China eles devem ganhar. Na minha concepção, era mais... Eles não jogaram seletivo porque tinha restrição de VPN e tal. Não sei se eles podem jogar ou se inscrever, né? Nos campeonatos. E daí eles têm que usar VPN, se inscrever no Challenge, baixar Discord. Eu não sei se eles estão muito entrosados com isso. Mas eu acho que são... É um acúmulo de coisas que não devem favorecer a participação dos chineses. Covid, sair de casa, não deve ter dinheiro também. Eles não devem ter facilidade para se inscrever nas partidas do Discord. O ping já não deve ser muito agradável para eles. Por isso que nesses últimos três anos eles não jogaram os campeonatos internacionais que a gente teve, eu acho. Tipo, o Shao Kai tentou jogar. Foi o único chinês que tentou jogar, foi o Shao Kai. Mas foi o único. É, enfim, enfim, nossa, velho. Uma cidade está sob ataque. Faltam uns chineses para colocar o rap na linha, talvez, né? Mas mesmo assim, mesmo com os chineses ia ser difícil. Tipo, um 1x0. Acho que seria difícil. Perdeu um orc mag. Sou o fã boy do... Sou fã boy do... K-Ho. Entendi. Aí você quer colocar mais um elfo no campeonato, velho. Já teve elfo pra caramba. Mas os caras acharam alucinante acompanhar a minha narração, velho. Sabe o site que eles fazem live? Ah, qual que é o nome do site, velho? Weibo? Eu não lembro. Eu sempre confundo os sites da Coreia com os sites da China, velho. Eu sei a Twitch chinesa lá. Mas eu não lembro o nome. É, na Orcash3.if tem as informações das lives abertas na China. Só que é muito confuso de entender, velho. Eles têm umas estatísticas que eu não sei se a gente é ao vivo. Porque o valor é tão alto, velho. Não deve ter, tipo, 100 mil pessoas assistindo na China uma live do INF, tá ligado? Seu In, de coreano, que faz live na Twitch. É Seu In, Lucha El. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tô tentando lembrar outros. Você tá esquecendo que tem 2 bilhões de pessoas na China. Mesmo assim, velho. Mesmo assim, velho. Orcash3 é um jogo de 20 anos atrás, mano. Eu não acho que os valores de uma live da China devem ser tão absurdos assim, velho. Nem o evento presencial da China teve tanta gente, velho. Aí você vai me pegar e falar que tem... É do Yu, né? Olha esses valores, galera. Tem um cara que tem 490 mil pessoas. Isso aqui não é valor de quantas pessoas tem assistindo, velho. Eu duvido que seja 490 mil pessoas. Eu duvido que seja 490 mil pessoas, velho. Eu sei que o Orcash3 é famoso na China. O Orcash3 faz sucesso na China. Mas, mano... É um valor estupidamente alto, velho. Estupidamente alto, mano. Sendo que o evento que teve na China... Tipo, não teve tanta gente assim, velho. Eu não... Esses valores, eu não sei quais são esses tipos de marcações que eles usam. Tá em oferta? Tá. Eu acho que ainda tá. O reforger ainda tá em oferta. Ainda tá? Deixa eu conferir. Eu acho que ele tava em Black Friday. Tô conferindo isso agora. Pra saber se tá em desconto ainda. Tá, tá. 39,50. Tá em promoção. É do you, né? É do you. FQQ é 103 mil. Mano, é um valor estupidamente alto, velho. Eu não sei se isso aqui é o número de views... Sabe, esse tipo de informação, eu acho que seria o número de pessoas que assistiram essa live inteira. Aí, talvez. Mas não que tem 490 pessoas ao vivo. Não, 490 pessoas é muito insano, velho. É, pode ser likes, pode ser várias outras coisas, velho. 490 pessoas ao vivo. 490 mil, não. Eu duvido que seja esse valor, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. É, pode ser o número de cliques daquela live, qualquer outra coisa. Mas 490 mil pessoas ao vivo, eu acho insano demais. Antigamente, a Twitch tinha um marcador de quantas pessoas assistiram da live, né? Eles tiraram esse marcador. Pode ser. 490 mil pessoas já passaram por aquela live? Pode ser. Mas mesmo assim, tá? Eu não tô subestimando. Ainda acho que na China é muito mais forte do que... Tipo, na Doyu deve ser muito mais forte do que na Twitch, velho. Isso, eu tenho quase certeza, cara. O Moon faz live na Doyu, eu acho. Tem um canal... Tem um canal no YouTube que puxa as lives do Moon, né? War 3 NF funds. Ele puxa as lives do Moon. Recomendo. Rank de popularidade? Ah, então é tipo uns likes mesmo. Ou tipo, deve ser, sei lá, o cara manda um sub e aumenta o ponto do cara. Pode ser. Ele comprou a Dust pra não poder ser revelado. Mas 490 mil de qualquer estatística é forte demais. Mas mesmo assim, 490 mil pessoas ao vivo, eu já duvidava que era. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. É, ser questão de pontuação, eu acho mais válido. Pô, se o cara dá um sub, ganha um ponto. Se o cara... O cara segue o canal, ganha outro ponto. É tipo um rank, né? Aí faria sentido. Mesmo assim, seria muito, muito alto um valor assim, velho. Porque, pô, nesse exato momento, eu tô numa maior... O maior número de subs desse canal é 200 subs, tá ligado? Um cara no Brasil, já faz lá, velho, há 3 anos, eu teria, sei lá, uns... O quanto que eu teria? No máximo, 5 mil, velho. No máximo, chutando muito alto. Eu teria uns 5 mil de popularidade nessa parada, tá ligado? No máximo, no máximo, no máximo, teríamos o máximo de 5 mil aqui. Vai muito no máximo. Já começou a próxima partida? É, a Wair não conseguiu render ali muito bem, não, velho. Vamos pro próximo jogo. Curioso, velho. Ele joga bem contra o Dil-C, mas contra o Sword Pup ele tá sofrendo, velho. Bora, 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 bora pra mais um jogo então, rapaziada. Bora, rapaziada. Tem que começar de um mountain king, velho. Vai, A Wair. Você vai começar de um mountain king. Eu tô sentindo que agora é o momento que você começa de um mountain king, velho. Vai, chutar o balde. Vai, chutar o balde. O balde falou assim, ah, deu certo contra o moleque, vai dar certo contra tu. Ah, não. Putz, o Sword Pup joga muito de Crypt Lord. Eu acho que Crypt Lord... Jogar de mountain king é... Eu parei pra pensar agora. É... Mountain king funciona melhor contra a Elite. E o Sword Pup normalmente joga de Crypt Lord. Eu acho que não é tão bom jogar de mountain king e Force contra a Crypt Lord, não. Quem que eu ganhei o Rawalend? Spoiler! Mute essa live! Se você não quiser spoiler. Vencedor do Rawalend no V1 foi Happy. Foi de 4x1. Contra o Moon na final. No 2v2 o campeão mundial foi... Pato e Starbuck. Pato foi campeão mundial no... No Rawalend no 2v2. É, as partidas vão ainda aparecer no canal. Estão sob ataque. Ah, meu amigo. Ah, foi da hora demais. Northland! Caraca, velho. Northland! O que você vai fazer na cidade gloriosa de... Ponta Grossa, Northland? O que você está fazendo no... Paraná, velho? O que você, Northland, está pensando em fazer no Paraná, velho? Você vai trabalhar no aeroporto de Foz do Iguaçu? O Northland subiu de vida, rapaziada. É por isso que ele está longe do cenário. Ele subiu o nível, velho. Ele está indo trabalhar em aeroporto, velho. Fiz live ontem. Que isso? Eu não estava aqui para assistir. Eu estava viajando, né? Estava viajando. Não vi, velho. Não vi. Você repôs, então, a ausência das lives do Forkham, velho. Virou piloto, piloto profissional, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vai trabalhar o quê, velho? Mano, da hora, da hora. Eu real estou feliz por você, velho. Só que, mano, se você vai passar em Ponta Grossa, se está indo para Foz do Iguaçu, você vai perder o dia inteiro viajando, velho. Porque Foz do Iguaçu é do outro lado do Paraná, velho. É tipo umas 12 horas de viagem, mano. Você vai perder o dia inteiro, velho. Você vai perder o dia inteiro de viagem. Mas eu espero que valha a pena, velho. Agora, com o trampo novo, né? Dá para largar o Arcage 3 e ser feliz agora. Olha lá, o cara começou a trabalhar e agora já tem dinheiro para comprar jogo, velho. Ah, você está em H4, mano. Então, agora você é público do... do maior calvo que eu conheço, né? O GKS. O GKS, mano, grandioso. Nossa, o GKS jogou H3, velho. Mano, GKS... Por que eu não me surpreendo com GKS jogando H3, velho? As tropas de Endrogador estão sob ataque. Plast. Pô, calma, calma, calma. Podemos, não fala qual foi o troco. Então, vamos tentar adivinhar. Agradecer o seu trampo. Vamos tentar adivinhar. Chate, vamos tentar adivinhar. Ou vocês já sabem? Vocês já sabem qual que é? Você não vai adivinhar? Faxineiro. Primeira coisa que o Farcan pensa é faxineiro, velho. Tem nada a ver com aeroporto. Você vai ser, nossa, velho, você vai ser aqueles cara que fica conduzindo, conduzindo aqueles vagão de, de, de mala? Aqueles, aqueles vagãozinhos de mala, tá ligado? Ele fica lá conduzindo. Manobriça do estacionamento. É na obra do aeroporto? Pô, tá tendo obra, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Quer dizer que você vai micrar? Será que você seria um micrador de de, 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 de operário, velho? É muito, é muito alto pensar que você deve ser o, o chefe de obras, micrador de, de, de operário? Auxiliar de laboratório pra análise de pavimentos. Mano, você tá me cheirando com muita cara de, de, tipo, químico, químico loucão, velho. Laboratório de análise de pavimento, velho. Vai trabalhar com umas químicas muito... Goku boy? Área restrita? É, mano. Caraca, precisa de tanto pavimento assim no aeroporto de Foz, velho. Tranquilo? Você é formado em que mesmo, Northland? Em química? Eu só recebi uma ligação, eu tô, eu tô imaginando, Northland passar 20 horas de carro chegando lá, falando assim, é aqui que pediram um analista de pavimento, os caras vão olhar pra ele, que merda tu tá falando, meu amigo? Mano, isso tá com muita cara de, de golpe de zap, velho. É golpe de, não, velho, isso é golpe de, é golpe de zap, velho. Não, velho, não é possível, é golpe de zap isso daí, velho. Falando parabéns, você foi convocado por um trabalho no aeroporto de Foz do Iguaçu, velho. É golpezão de zap, certeza, velho, certeza, mano. Não, mas eu tô só zoando, velho. Ah, bom trampo pra você, mano. Que você seja rico, famoso, né? Que você tenha CLT, tudo que todo jogador de Warcraft 3 sonha. É ser rico, famoso e largar o Warcraft 3. É porque a gente sonha. Eu não sonho em largar o Warcraft 3. É só brincadeira, tá bom, rapaziada? É, manda bastante sum quanto ficar rico, famoso e com vida estável. Tá com o Discord? Ahn, tô. O cara saiu do porão do Forcão pra fazer isso, velho. É ou não é, velho? Porão do Forcão é ou não é uma escola, velho? Uma faculdade. Valeu puxar panda? Ahn, eu acho que vale, velho. Porque o Arquimago já tá level alto e ele consegue... Olha quantas baforadas ele deu, velho. Deu muita baforada, velho. Nossa, olha isso também. Eu acho que valeu puxar o panda por causa do dano em alho. Meu Deus, velho. Sexta-feira à noite, os caras estão falando de... Sexta-feira à noite, os caras estão falando de pavimento de aeroporto e vai do nada pra untar em Warcraft 3, velho. Sexta-feira à noite é gigantesco. Plot twist, velho. Eu já mostro, já mostro, já mostro. Me mandaram aqui cenas reais do Northland trabalhando, velho. Me mandaram cenas reais. Ah, ele vai morrer, velho. Vai ter que gastar TP ou vai morrer no mínimo. Aqui o jogo tá pro humano, velho. Aqui tá 100% humano. Hum, torre. Tem muita torre, muita torre, muita torre. Matou, acabou. Aqui matou, acabou. Matou, acabou. Matou, acabou. Acabou, né? Pode desistir. Tá autorizado de desistir o Undead. Undead, já tá autorizado de desistir, tá? As tropas de um jogador estão sob ataque. Mano, o que que é isso que eu tô vendo, velho? Tá, eu preciso de explicações, Northland. O que que é isso, velho? Isso aqui é real você, velho? Isso aqui é teu... Isso aqui é teu currículo, mano? Isso aqui é o me... o análise... Analista de pavimento manda currículo assim, velho? Caraca, velho. É um outro mundo, velho. Olha como... Olha... Olha o olho, velho. Nossa, mano. Esse cara tá comprometido, velho. Olha o olho, velho. Isso aqui é um olho minucioso de analista de Warcraft 3, velho. Olha isso, velho. Esse cara aqui, meu irmão... Esse cara aqui... Eu chamar... Eu chamaria esse cara... Pra fazer a vi... Pra fazer o asfalto da tua casa, mano. Eu chamaria esse cara, porque esse cara nunca deixaria o seu asfalto desalinhado, velho. Porra, mano. Esse cara, velho... Esse cara vai fazer a maior... O asfalto de maior qualidade que você já viu na vida, mano. Bora, um a um. Mano, os caras estão tomando três adds. Oito adds. Oito adds. Vinte e oito adds. E eu só peço pra pedir um minuto e meio, velho. Não entender a Twitch, velho. Pior que a verdade, né, velho. Pior que tem um ensaio que o maluco pega um veículo que simula o trem de pouso do avião, e ele vai Ele fica fazendo freio na pista. O cara fica fazendo drift com o avião, velho. Eu fico tranquilo de saber que eu cheguei bem em casa hoje pegando avião então, velho. Eu não consigo mais ver nada sério agora. Eu tô pensando na cena, velho. Eu tô pensando na cena, velho. Agora eu tô imaginando a música. Calma. Eu tô imaginando a situação. Você tá chegando, né? Você tá pousando no aeroporto de Guarulhos. De repente, começa a tocar a música do Veloz Furiosa e Desafio em Tóquio, tá ligado? É, você tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Não é, tá ligado. Tá ligado? Laca. Tá ligado. Né, eu não consigo mais pensar em mais nada. Eu só consigo pensar nos aviões fazendo drift. E aí, velho. Ai, velho. Ai, velho. parabéns você tá no rolê muito doido ai velho, parabéns parabéns mas a parte mais maluca do rolê é que você vai passar em ponta grossa pena que em ponta grossa não tem mais o cocô de ponta grossa pena as tropas de um jogador estão sob ataque é trabalho fixo ou fica por uns tempos lá nossa, vai jogar de maior base agora rushou level 3 uma cidade está sob ataque ah, mas daí você vai pra outro aeroporto ou continua por lá? vai começar a rodar o Brasil inteiro velho pô, da hora você gosta de viajar? isso é importante, né? eu não sou muito afim eu não sou muito fã de viajar, velho tanto que, pô, eu passei uma semana fora, velho eu não aguentava mais, mano ah, você nunca viajou a trabalho entendi, entendi, entendi mas tem previsão de quantos meses vão ser? ou vai ser tipo até fevereiro? ah, é alguns meses aí, né? o pior é que Foz do Iguaçu é quente pra caralho, velho é úmido, é quente boa sorte no aeroporto de Curitiba ó, se vier pra Curitiba, velho não prometo nada mas eu te pago uma pizza aí a gente faz uma live aqui, ó olha lá crossover Northland e Farcão vai ficar alojado na casa de máquina daí eu te coloco no porão literal, velho eu nem tenho porão, mas aí a gente providencia um porão pô, perfeito, perfeito, velho perfeito fechou o surround uma cidade está sob ataque as tropas de um jogador estão sob ataque um o próximo Veloce Furiosa vem diesel em um boi um boi o pior é que hoje deram um drift no... eu parei pra pensar hoje deram um drift no... no avião descendo em Curitiba, velho ensaio de qualidade de pavimento, velho ensaio cê cê tá ligado que o cara fala bonito quando ele manda um... eu faço ensaio de qualidade de pavimento, velho muito bom, velho o cara... o cara tem tanta moral que se ele der uma palavra os cara tem que trocar, tá ligado? o cara falou assim ó, não segue os meus padrões pronto, velho lá vai os pedreiro pedreiro não né, mas... o Zé tendo que bater de volta tudo asfalto pra... por causa do... da palavra do Northland, velho as tropas de um jogador estão sob ataque nossa, olha... olha esse nível de qualidade que o Warcraft 3 brasileiro executa, né velho o Warcraft 3 brasileiro é cheio de gente extremamente qualificada, velho paga o quanto? provavelmente paga mais do que ser streamer na Twitch, né velho já paga mais do que fazer live na Twitch, diz aí, Northland diz aí, Northland não se você for o Gaules ah, mas se você for... não, velho não, 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 não as tropas de um jogador estão sob ataque aí cê tá falando que... que todo programador é Bill Gates, né velho todo cara que mexe com computador é Bill Gates é tipo falar que todo jogador de futebol é o Neymar é falar que todo jogador de Warcraft 3 é o Grubb é verdade, o Grubb não é mais jogador, né todo mundo é o Rap todo streamer é o Grubb não é, velho aqui, aqui é humildade, velho e aí o pior que uma, ah não, ele chegou a T3 aqui, aqui eu tava achando que ele tava jogando do T2 só como é que é, eu tenho 3 meses de experiência, meu chefe tem 25 anos e ganha isso aí mesmo entendi as tropas de um jogador estão sob ataque que bairro você mora em Curitiba? Bigorrilho. Veio que na saída pro interior. Tive que cruzar a cidade inteira, o aeroporto é longe pra caralho. Isso, o cara fechou esse round? Fechou bonito, velho. Matou, matou, matou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, besourão. Tchau, tchau. Abrindo, passando só depois de abrir T3. Ah, somerinha de pizza. Faria, faria, faria. Vou começar a abrir um canal no YouTube só só analisando pizza, que que cês acham? Assistiriam? só comendo. Comendo falando groselha, velho. Devia ter uma pizza aqui do meu lado que eu nem comi muito ainda. assim. Eu não tô com tanta fome, assim. O jogo do mano tá muito bom. O que é isso? Mano, tem no pizza do nome, eu meio tá caro, velho. mesmo que a pizza seja, sei lá, a pizza de... Mano, eu acabei de parar pra pensar que seria muito bom fazer um vídeo experimentando a pizza de peixe, velho. cara, e pior que a pizza de peixe aqui no Paraná, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Pizza de feleu, pizza de peixe, peixe, pizza de peixe, peixe cru, velho. É literalmente pescar o peixe e jogar em cima da pizza, velho. E por que tu tá vendo Old Mate Dead versus Awerp? Porque tá rolando o camp, né, velho. Uma cidade está sob ataque. O próximo intervalo eu mostro aí a pizza de peixe. Nossa, eu faria review fácil, velho. Não pelo sabor, mas pelos views, né, velho. Isso daqui, velho. Eles pescaram um bagre e jogaram em cima. Isso aí, Paranaguá, é, 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 isso daqui é literalmente, velho. Isso aqui é literalmente Paraná, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Que porra é essa? Não sei, vamos fazer review, guys. Vamos fazer review da pizza de peixe, velho. Isso aqui do Paraná, velho, Paranaguá. Dá pra gravar o vídeo. Paranaguá. Uma hora em... Nossa, uma hora em mim, velho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Northland. Sugestão. Você que vai passar aí por Ponta Grossa, estica um pouquinho, vai pro interior, vai pro... pro litoral e experimenta, velho. Uma cidade está sob ataque. Foi a primeira vez em Curitiba esse mês passado a trabalho, me oferecendo uma parada que era banana com carne. O que? Banana com carne? O que? O máximo que eu sei é tipo, colocar uma bananinha milanesa ali no meio do... Da tua armitinha, né, velho? Às vezes funciona, né, velho? Às vezes fica bom. Mas, pô, uma banana com carne? What the hell, velho? Cultura é essa, velho? Curitibano maluco é esse? Banana com carne, velho? Banana com carne? What? O que tem aqui é barreado, velho? O nome pode parecer meio estranho, mas barreado é bom, velho. É mais... É mais cultura do... Do litoral do Paraná tem barreado. Mas aí eles fazem... Eles fazem a carne e ela é meio desfiada. Fica bom, fica... Ah, verdade. Caralho, velho. Mas eu não lembrava ter comido banana no meio do barreado, velho. Abacaxi no meio da... Da refeição também vai, velho. Estranho, mas vai mesmo. Mas eu não sabia que tinha banana no barreado, velho. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Ao ar... Passa... Na visão da... Steve Pizza. Tinha mais um. Uma parada de... De... De pizza. Aqui, ó. A Steve Pizza já mandou essa também, velho. Comeria? Não sei. Não sou muito fã de fruto do mar. Tchau, tchau.